Ah, mano, o que é isso? Não acredito que é isso. Muito obrigado, meu mano, pelos jornais. Tamo junto. Oh, não acredito que era isso. Não, brincadeira. Brincadeira da parte, o mano até embrulhou aqui. Cara, ele embrulhou, bonitinho, né? Olha isso, querido. Nem a grita, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Filha da puta! Filha da puta, eu não mereço, eu não mereço.